Eu obtive um poderoso poder acidentalmente pelos espíritos que apareceram nas ruínas do deserto. Esta é a minha chance de completar a pesquisa da Zoe. Diferente de antes, eu sinto um poder maior e mais forte pelo único objetivo que eu tenho. Se eu puder ir além do objetivo que me impulsiona, eu me chamo Litya Bery.